Vem sem mais do meu coração, mas em Cristo eu já encontrei, vou sem mais de promessão. Cristo, 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 nome sem igual. Enches no conflito, de prazer semestria. Tenho sua graça divina sobre a data de amor. De limpezas dentro e em calcão, lá no plano do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Enches no conflito, de prazer semestria. Enches no conflito, de prazer sem igual. Enches no conflito, de prazer semestria. 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 Enches no conflito, de prazer semestria.